Desce, aquece a frente e sobe, aquece as costas Desce, sobe, desce, sobe Eita louca Agora a mulherada sinta, sinta e é bola Vai! Sinta e é bola Sinta e é bola Sinta, sinta e é bola Sinta e é bola Sinta e é bola Sinta, sinta e é bola Sinta e é bola Aquece a frente, sobe, aquece as costas Desce, sobe, desce, sobe Eita louca, agora a mulherada senta, senta e é bola Desce, 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 desce Desce, 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 desce